Música Está em vigor em Pindamonhangaba o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Os produtores de produtos de origem animal que possuírem o selo terão a licença que irá garantir a venda de produtos em estabelecimentos comerciais do município. O projeto de lei do Serviço de Inspeção Municipal foi aprovado em 2007, mas só entrou em vigor agora em 2017, depois de algumas alterações. O objetivo do SIM é estar cada vez mais buscando a segurança alimentar para o consumidor da nossa cidade. E para o produtor rural, sempre está visando novos mercados, um mercado que ele vai estar atingindo diferenciado do que já atinge atualmente. O primeiro contemplado foi o Paulo. Ele é produtor de queijo, de leite e de vaca e conseguiu o selo há dois meses. Mas para isso foi necessário realizar algumas vistorias e apresentar toda a documentação do local. Então, existe uma série de documentação que a gente tem que estar apresentando junto ao Departamento de Agricultura da Prefeitura, onde é feita uma análise prévia e tendo a documentação toda correta é fornecido o registro. O Paulo cria os animais há um ano fornecendo leite para cooperativas da região, mas decidiu aproveitar a sua propriedade para criar um segundo laticínio e processar o produto no local. E agora a gente se propôs a fazer o laticínio, fizemos a construção. Hoje, na verdade, a gente tem duas unidades de laticínio. Nós temos uma que é voltada para leite de cabra, que a gente tem o registro do CISP e construímos uma outra unidade, a segunda unidade voltada para leite de vaca, que a gente tem o registro do CIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Aqui no sítio do Paulo, são ordenhados 200 litros de leite por dia para a produção de 40 quilos de queijo por semana. Dentro do laticínio, tudo precisa estar bem limpo e os funcionários com equipamentos para garantir a higiene do produto. Uma das principais exigências para conseguir o selo. Quando a gente vai tirar o selo, é feita toda uma inspeção pelo departamento que fornece o selo, no caso aqui em Pinda, o departamento de agricultura. Eles têm lá um médico veterinário responsável por isso aí. Ele vem, faz toda a inspeção e, estando adequado, ele fornece o número do registro. Segundo o diretor de agricultura de Pinda, todos os produtores da cidade que trabalham com produtos de origem animal podem participar do serviço de inspeção municipal. As exigências vão depender de produto para produto. Se a pessoa for produtora de queijo, ou de embutidos, ou até mesmo de mel, cada produto segue uma exigência específica. Então, todas as informações de adequação da produção, da forma que é manipulada, são obtidas aqui com a gente também no departamento de agricultura. E você fica agora com a segunda parte da entrevista especial de hoje. Particularmente, eu acho muito bonito quando alguém se voluntaria, pelo bem comum, pela cidadania, e é o caso aqui de Ney Nóbrega Ribas, que nos visita e é presidente do Observatório Social do Brasil, uma entidade que tem hoje o propósito de prevenir, já tendo tido o papel de acompanhar e de pegar o boi na curva, como a gente diz. Hoje, naturalmente, que num propósito maior, a rede do Observatório está se expandindo. Eu acho que sua vinda aqui foi exatamente por isso, a vinda aqui ao Vale do Paraíba. Exatamente. Para você ter uma ideia, nós somos hoje mais de 3 mil voluntários espalhados no Brasil em mais de 120 cidades. Temos 19 estados já. E, neste momento, nós estamos com 52 cidades em processo de constituição do Observatório. Há um passo a passo, e Pindamonhangaba é uma dessas 52 cidades que está se organizando para ter o seu Observatório Social. Tudo começa com um grupo de pessoas que tomam conhecimento da metodologia e dos princípios e começam a se organizar para trazer integrantes de todos os segmentos da sociedade. Uma coisa importante dizer, desde logo, que as pessoas, para atuarem no Observatório Social, não podem ter qualquer tipo de militância política, vínculo político partidário. Para não fazer trampolim. Exatamente. Então, a prefeitura, o prefeito, precisa ter a confiança de que as pessoas que vão atuar no Observatório Social representam todos os segmentos da sociedade. Então, nós precisamos reunir as pessoas da igreja, dos clubes de serviço, das entidades setoriais. E pode ser por aí também que comece até a organização, porque é difícil ter uma sede própria. Sim. Vai poder botar na associação comercial e tal, nas reuniões. Exatamente. Então, essa comissão organizadora aqui em Pindamonhangaba promoveu na noite de ontem uma palestra de sensibilização, um trabalho muito bem organizado. A representatividade que esteve presente lá foi muito boa. E agora, os próximos passos são estruturar isso, obter a sustentabilidade, visto que o Observatório é mantido com recursos da própria comunidade. Não existe recurso público envolvido. Então, Pindamonhangaba está de parabéns. Eu diria que é um divisor de águas e que, nos próximos meses, vocês já vão começar a perceber o resultado disso. É importante dizer que qualquer cidadão que queira vir conhecer e fazer parte não tem burocracia nenhuma. Preenche uma ficha de adesão, a gente vai ter a capacitação, vamos identificar qual é a sua área de interesse. E ele vai ser capacitado para atuar. Desde uma dona de casa até uma pessoa aposentada pode atuar no Observatório. Ela vai integrar um grupo, vai seguir uma metodologia. E, como eu falei, uma dona de casa pode ajudar? Como? Simplesmente ajudando a monitorar, por exemplo, como que está sendo servida a alimentação escolar na escola onde o seu filho estuda. Como é que está o funcionamento do posto de saúde? As pessoas estão cumprindo o horário? O remédio está sendo colocado lá? Enfim, nós temos um sem número de atividades nos Observatórios Sociais que começam com as compras, mas que terminam nos indicadores da gestão pública. Porque nós temos como medir o desempenho de cada recurso que é aplicado na Prefeitura. Ney, agora fazendo o reverso. Um prefeito que não tem experiência, mas tem boa intenção e colocou o nome à disposição da coletividade, o que é muito bom, porque se os honestos não comparecerem, vai prevalecer a turma do... Sim. Ele pode, por exemplo, chegar e pedir ao Observatório, olha, eu vou ter uma licitação aqui, vocês podem me dar um apoio, me dar rumos, me dar caminhos? Bom, muito importante essa tua colocação. O Observatório Social não exerce a função de assessoria. Nós já temos pessoas na Prefeitura que cumprem o papel de assessoria, os procuradores, enfim. Mas o Observatório atua nesse sentido de colaboração ao gestor, porque nós cumprimos um papel técnico também, nós fazemos uma análise da legalidade, da formalidade. E sempre que encontramos qualquer tipo de divergência, qualquer erro, a primeira pessoa a ser comunicada é o gestor daquela área, porque ele tem a oportunidade de corrigir e conduzir o processo de uma maneira correta. Então, o Observatório Social, ele não vai prestar a assessoria de uma forma operacional comum, mas ele vai intervir sempre que algo não estiver de acordo com o que determina a lei. Então, é um detalhe muito importante. E quando nós atuamos apresentando os indicadores à Prefeitura ou as oportunidades de melhoria, aí sim nós vamos fundamentar o porquê nós estamos fazendo aquela sugestão e pedindo que o gestor cumpra o que determina a lei. Ou seja, muitas vezes, por falta até de capacitação das pessoas que estão atuando em determinado setor ou por desconhecimento, alguns equívocos acabam acontecendo. Então, nós queremos efetivamente isto, contribuir para a eficiência da gestão pública por meio de uma ação cidadã, porque nós, todos nós, somos os donos dessa empresa chamada município. Com certeza, dessa empresa chamada Brasil também. Exatamente. Nós precisamos ajudar o nosso servidor número um, que é o prefeito, são os vereadores, os nossos fiscais, nós precisamos ajudá-los e dizer a eles como que nós queremos que a nossa cidade seja administrada. Mas nós não precisamos fazer isso de forma assintosa. A metodologia prevê justamente isso, diálogo, metodologia e conteúdo técnico para contribuir. Ney, nós temos ainda 30 segundos. Eu tenho certeza que lá do outro lado da telinha tem gente assim, ah, minha cidade não tem, eu queria começar, como é que eu faço? Tem algum endereço, algum site que possa... O nosso site é o www.osbrasil.org.br. Basta entrar lá, liga para lá, vai receber todas as orientações, é preenchido um formulário, tem um passo a passo. Mas o que eu queria, nesses 30 segundos, dizer uma única coisa. Por favor. O Brasil é da nossa conta e chegou a hora de nós transformarmos isso. As mazelas têm que ficar para trás. Cada cidadão pode, imbunido do melhor propósito, assumir o seu papel de protagonista e ajudar a mudar a realidade a partir da sua rua, do seu bairro. Primeiro, em relação à sua atitude. Segundo, em relação ao seu exemplo. Terceiro, cuidando daquilo que é nosso. Porque o melhor lugar do mundo para se viver é a cidade que nós escolhemos. E nada mais justo fazermos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, para honrarmos os nossos antepassados. Porque um dia alguém sonhou que nós tivéssemos esse lugar maravilhoso. Nós já somos o país mais rico do mundo. Nós só precisamos nos tornar no melhor povo do mundo. Eu agradeço essa oportunidade e convido. Venha também fazer parte dessa família do bem, o caminho silencioso do bem. Você verá que há muito para ser feito pelo nosso país. E que cada atitude haverá, sim, de transformar aquilo que nós precisamos. Ney Danóbrega Ribas, obrigado pela presença. Obrigado. E obrigado por esse amor ao Brasil, essa devoção que vocês estão tendo aí, tão importante. Eu tenho certeza que em casa o coração das pessoas foi tocado por essa obra. Nós não podemos deixar que o mal sobrepõe o bem. E as notícias que se destacaram durante a semana, você acompanha agora. A falta de energia constante tem causado grandes prejuízos para uma faculdade em Pindamonhangaba, com mais de 1.600 alunos. Nós acionamos duas vezes a ANEL, nós acionamos a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a qual disponibilizou todo o seu suporte técnico elétrico, aqueles que fazem a cobertura de todo o mapeamento da cidade. Eles estiveram no local, correram a área, detectaram inclusive no local onde a transmissão ocorre, que eles, o pessoal da EDP, removeram as chaves que fazem a ligação. Tinha uma placa, inclusive, lá escrito, que não era para ninguém mexer, que eles estavam fazendo a manutenção da rede. Não é verdade, porque os próprios funcionários da Prefeitura, os técnicos, correram toda a rede, eles não estavam trabalhando, não existia ninguém no local, nem na rede, correndo a rede. Dizem que a curva mais bonita de uma pessoa é o sorriso. Você já sorriu hoje? Você vai conhecer um pouco agora sobre a profissão dentista. Se ainda não definiu qual carreira seguir, essa pode ser sua futura profissão. Hoje o curso de odontologia, ele compreende 5 anos, o que equivale a 10 semestres, totalizando 4.800 horas. Dessas 4.800 horas, 1.000 horas são de estágio, que corresponde ao atendimento clínico. As demais, aulas teóricas e também aulas práticas laboratoriais. Eu acho muito interessante a área da saúde em geral. Nós temos que observar o paciente como um todo, ele é um ser humano, não é só uma boca. E o dentista tem como privilégio cuidar da curva mais bonita da pessoa, que é o sorriso. Pedestres e ciclistas que não obedecerem ao Código de Trânsito podem ser multados a partir do ano que vem. A punição que já estava prevista no Código há 20 anos, mas só agora foi regulamentada. Se o pedestre não atravessar na faixa ou ficar parado no meio dela, por exemplo, ele vai ser autuado e vai receber uma multa no valor de R$ 44,00. Já para os ciclistas, a punição é num valor maior. Se algum deles andar aqui, em cima da calçada, por exemplo, a multa será no valor de R$ 130,00. No dia 3 de dezembro acontece em Tremembé a tradicional corrida de pedestres em comemoração ao aniversário da cidade, que neste mês completa 121 anos. Essa é a 35ª edição do evento e as inscrições já estão abertas. Aqueles que têm de 14 anos em diante já podem participar do nosso evento. Esse evento está aberto para todos da região, onde a cada ano está aumentando ainda mais. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho o verá. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho o verá.